Vamos ver quanto é 2,211 a dividir por 6,7. A primeira coisa que gosto de fazer é, eu não gosto de dividir por um número decimal. Por isso, vou multiplicar 6,7, vou multiplicar 6,7 por 10, que consiste em pegar nesta vírgula e deslocá-la uma casa para a direita. Mas não posso fazer isso apenas a 6,7. Tenho de o fazer também a 2,211. Então, deixem-me deslocar esta vírgula, uma casa, para a direita. E agora, posso reescrever o exercício. Posso reescrevê-lo assim. 22,11 a dividir por... Em vez de escrever 6,7, posso escrever 67. Deixem-me usar a mesma cor. Posso escrever 67. Podia pôr uma vírgula aqui, mas este número não deixaria de ser 67, um número inteiro. E agora, que vamos dividir por um número inteiro, já podemos fazer a divisão. Poderão dizer, espera, este número ainda é decimal. Isso não faz mal, como vão ver daqui a pouco. Vamos lá tentar resolver a divisão. Vamos pegar. Vamos pegar em 22,11, ou 22 e 11 centésimas. E vamos dividir. Deixem-me escrever isto um pouco maior, para termos mais espaço. 22,11. E vamos dividir isso por... Vamos dividir isso por 67. 67. Muito bem, vamos resolver a divisão. Mas antes de o fazermos, gosto sempre de ter noção de onde está a vírgula. Como a vírgula está aqui, vou escrevê-la aqui no resultado. Quando resolvemos uma divisão, é importante sermos organizados. Colocarmos os valores posicionais nos sítios certos. Se não tivermos cuidado, é muito fácil perdermos a noção dos valores posicionais. Vamos lá resolver isto. 67 cabe zero vezes em 2. Portanto, vamos avançar. 67 cabe zero vezes em 22. 67 cabe em 221. Vamos pensar um pouco nisto. Este número está muito perto de 70. 70 vezes 3 dá 210. Então, é provável que 67 caiba 3 vezes em 221. 3 vezes parece uma resposta certa. Vamos experimentar. Vamos pôr um 3 aqui. 3 vezes 7 dá 21. Vão 2. 3 vezes 6 dá 18. Mais 2 dá 20. Dá 20. Então, dá 201. E a diferença entre 221 e 201 é... Bom, temos um 0 aqui, um 2 aqui e um 0 aqui. Nem preciso de o escrever. É 20. Então, 3 estava certo. Se 3 vezes 67 fosse maior do que 221, teríamos um problema. E se 3 vezes 67 fosse menor, mas tão menor que ao subtrair obtivéssemos um número maior do que 67, significaria que 67 cabia mais vezes em 201. Mas este número é o ideal. É menor, mas o resto é menos do que... É menos do que 67. Por isso, vamos continuar. Agora, podemos baixar o 1. Vejamos. Quantas vezes cabe 67 em 201? Acabámos de ver isso. 67 cabe 3 vezes em 201. 3 vezes. 3 vezes 7 é 21. Vão 2. Não podemos? Bom, estamos a resolver o mesmo exercício de há pouco, mas é melhor apagar o 2 anterior. Às vezes, é melhor apagá-lo. Depois, temos 3 vezes 6, que dá 18. Mais 2 dá 20. Agora, subtraímos. E já está, porque não há resto. Nem temos aqui nada para baixar. Assim, 22,11 a dividir por 67 é... Podemos pôr um zero aqui, só para sermos mais rigorosos. É 0,33. 0,33. Isto é igual a 0,33. Ou isto é igual a 0,33. E já está.